Olá pessoal, sou o professor Amaro Lima do canal Intermante e também lá no Matemática Sem Fronteiras. Então, mais uma questãozinha do Ita para vocês, onde ele fala o seguinte, a seguinte soma, log de meio mais log de um quarto mais log de 12 elevado a n, o n natural é igual a, bom, tem diversas maneiras para se fazer essa questão, uma delas é a gente pensar no seguinte, essa soma, ela pode ser escrita como log de meio mais, mais, mais não, perdão, vezes, né, um quarto vezes um oitavo vezes um sobre dezesseis avos vezes um sobre dois elevado a n, tá? E aí, eu posso perceber esse denominador como sendo uma PG, né? Uma PG, onde eu tenho dois, vezes dois ao quadrado, vezes dois ao cubo, vezes dois à quarta, vezes dois elevado a n, né? Seria uma perda de razão doa, né? Produto dos termos. Então, isso vai dar log de um sobre, para multiplicar a potência que tem a mesma base, eu repito a base e vou somar os exponentes. Mais um, mais dois, mais três, mais quatro, até mais n, né? Tá? Só que essa soma aqui é extremamente conhecida, né? É a soma dos n primeiros números naturais, né? E todos nós meio que acostumamos com essa soma. Isso é um, é o primeiro, mais o último, vezes n, sobre dois. A gente meio que acostumou com essa soma. Tá? E agora vamos ver o que a gente pode fazer a partir daí, né? Bom, vamos multiplicar logo isso aqui, né? Essa é igual a log, certo? De um, menos, o logaritmo, do denominador. só que esse logaritmo é n ao quadrado multiplicando, né? Mais n sobre dois. Beleza? Muito bem. Bom, isso aqui, o logaritmo de um, a gente sabe que é zero, né? a gente sabe que é zero. Então, ficou, aqui tem um, dois. Ficou menos, esse expoente vai descer, né? vamos explicar o log, n2 mais n sobre dois. Aqui eu posso botar meio, não tem problema nenhum. Log de dois. a, e aí sim, esse cara eu posso passar para o expoente, né? Isso é a mesma coisa que, n ao quadrado mais n log de dois elevado a menos meio. Tá? E aí, encerra, né? Porque eu vou ter n mais n2, tanto faz. Doze elevado a menos meio, vou inverter log de meio elevado a meio. Tá? E isso, então, vai te dar n mais n ao quadrado no logaritmo da raiz quadrada de meio. Então, a opção correta é a letra B de bola. Tá? Eu falei, né, gente? Esse é um dos caminhos. Tem diversos caminhos para a solução desse problema. Tá bom? Um abraço, até a próxima.